Oi, gente! Roberto Rilo Bíscaro aqui. Calor Mortífero, que agora, no dia 1º de outubro de 2024, encontra-se no catálogo da Amazon Prime, é uma adaptação de um conto do escritor policial norueguês, Jô Nesbo, tá? É um noir, é um neo-noir, que troca os tons cinzentos, assim, por uma paisagem da Grécia, das ilhas gregas, acho que Creta, na verdade, é super ensolarada. As paisagens do filme são muito bonitas, as cores também são muito bonitas. Só que antes de falar sobre, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curte os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Existe um acidente em uma montanha, alguém tá escalando, despenca, morre. Um pai, uma parente, se não me engano, a cunhada, contrata o detetive, que é um nova-iorquino expatriado. Ele tá em Atenas. Na verdade, ele está fugindo do seu passado, como se isso fosse possível. Não é porque boa parte do filme são as memórias dele, né? Que estão afantasmando esse cara. Bom, esse detetive vai lá pra ilha de Creta e vai investigar este crime e tem uma família lá que controla a cidade. E assim, todos os elementos que você imagina que existam em um filme, em uma narrativa noir ou neo-noir, você vai encontrar neste filme. Tem o próprio detetive, é narrador da história. Tem uma mulher que se identifica, talvez seja femme fatale. Tem uma pista falsa. Enfim, tem um grande coisa que tá sendo encoberta. Vai ter virada, vai ter traição. Todos os elementos estão ali, tá? E inclusive, tematicamente, você vai ter a história, porque esse conto ele chama The Jealous Man, O Homem Ciumento. Você vai ter a ligação da história do crime com a ligação da história da vida pessoal, ou parte da história da vida pessoal do detetive, ligadas. E também você vai ter uma narrativa do detetive, como a história se passa na Grécia, eles vão acabar fazendo ligação com o Ícaro, aquele cara que voou, voou, voou perto demais do sol. E aí, então, o sol derreteu a cera das asas e ele se espatifou no chão. Lembra que tem o cara na escalada, cai no chão. Enfim, o filme, o roteiro, ele sequer mais inteligente do que ele é. Então, agora, vamos começar. Dei uma... Descrevi o filme, falei que os cenários são bonitos, tudo. A história, ela é legal. Só que o que acontece? Essas ligações, elas nunca são efetivamente aprofundadas. E os diálogos, de vez em quando, eles reiteram, repetem coisas que já foram ditas. Então, às vezes, eu falo, mas pra que isso já foi dito? É um filme legal. Só que sabe o que eu achei? Que parece mais um episódio daquelas séries de detetive britânicas, da ITV, não sei, feitos pra televisão. Tem virada a história bem triste, só que me pareceu tudo feito de maneira tecnicamente boa, mas não emocionalmente tão profunda como poderia ser. Então, assim, eu não tô detonando o filme. Eu consegui... Eu gosto de narrativas policiais, eu gosto de detetive e tudo. Fiquei... Claro, teve uma coisa da história que mais ou menos eu já sabia pra onde ia. Quando eu soube que uma personagem, um personagem lá era X coisa, eu falei, ah tá, então essa personagem... Mas tudo bem. Depois teve mais uma outra virada ainda. E eu falei, nossa, que história triste, mas quando veio isso, ela não veio nem com a força que uma boa série de detetive britânica bate na gente. Então, ele é um filme de detetive, neo-noir, bonito, funcional, tá? Ele não é um grande filme de detetive, não é um grande filme de investigação. Porque eu acho que o diretor e o roteiro, eles juntaram elementos de noir de forma competente tecnicamente. Mas eu acho que faltou aquela pegada, faltou punch, faltou emoção no filme, tá? Ele é... Ele não é... Ele não é quente, né? Ele é morno, infelizmente. Tchau.